Loucura de pobre quebra o tabu do nobre que encobre E o preto descobre que o pobre tá dentro do cofre E o crema da Hardcore Eu nunca dependo da sorte, então por isso não forte Em meio aos planos, troco com os melhores manos Articulando a vida do sol, sem nota, fulano e belta Deixe, bate, roubar as cartas de cana de cana Alguns até pedem pro saco, lugar debaixo do mano Partiu Trave de trava, coração a mil Pode até falar, mas ninguém viu Civil, mentiu Civil, mentiu Civil, não tira não Não tira não Não tira não Não tira não Não tira na minha criudao não Não tira a minha pilha não, não Não tira a minha pilha não, não Tchap, tucutu Tchap, tucutu House, house House Desacreditar vai tomar Pá, pá, pá Pá Fornalha é o aço 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 Salindo Sinai Subra Sinai Para todas, penulas Percebaka Segura lui Al quick